Salve galera, tudo beleza? Leandro Constantino aqui falando com vocês para um vídeo rapidinho, porque tá vindo aí mais uma promoção do AliExpress, denominada de Liquidação de Natal. Então essa promoção vai ser dada início aí a partir de amanhã às 5 horas da manhã, no dia 5 de dezembro, e ela tem início amanhã e vai até o dia 10 de dezembro às 4 horas e 59 minutos da manhã, você vai conseguir utilizar alguns cupons de desconto que eles liberaram para essa promoção. Mas não é só apenas os cupons de desconto, vai ter também cupons de desconto aí da promoção a cada 200 reais, em compras você vai ganhar 20 reais de desconto isso se limitando aí a um cupom máximo de 60 reais, ou seja, se você comprar 600 reais, né, durante essa promoção, dentro dessa página dos produtos em especial, você vai conseguir 60 reais de desconto. Se você comprar mil reais, você também conseguirá 60 reais de desconto, não passa de 60, certo? Então, quanto mais você comprar, mais desconto você tem, se limitando a no máximo 60 reais. Vamos ter cupons de desconto também, não vai ser cupons tão agressivos aí, né, vamos dizer dessa forma, com bastante disponibilidade de vários cupons, mas é um cupom bastante interessante para você que quer comprar aquele seu produto mais barato, por exemplo, vamos ter cupons de desconto aí de 120 reais para compras a partir de 1.200, ou seja, se você comprar um produto lá dentro da plataforma que custa 1.200, você vai ter um cupom de desconto aí de 120, que é o Natal 120. Ah, mas eu quero comprar um produto mais caro. Vai ter cupom também interessante aí para um produto mais caro? Sim. Vamos ter também o cupom de desconto aí de 300 reais de desconto para compras a partir de 3.000 reais. Comprou um produto dentro da plataforma durante a promoção de 3.000 reais, você vai ter um cupom de 300 reais que já deixa bastante interessante aquele produto que você quer adquirir. Por exemplo, você vai comprar um produto lá dentro da plataforma que custe 1.500, só dar um exemplo. E esse produto também ele faz parte dessa promoção de a cada 200 reais em compras você ganha 20 reais de desconto, ou seja, você já vai ter mais 60 reais de desconto em cima desse produto lá. Mais 120 utilizando o cupom Natal120 e muitas vezes dentro dessa própria loja onde você está fazendo essa compra, eles também têm cupom de desconto para você somar. Então acaba que passando aí muitas vezes um produto que custa 1.500 mais de 200 reais de desconto você utilizando esses cupons durante a promoção. Então é bastante interessante, já faço o convite para você fazer parte também do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui abaixo, não custa nada, só entrar lá e fazer parte da nossa comunidade lá do Telegram. É por lá que nós sempre postamos novidades, promoções, cupons de desconto e também falar um pouquinho para você como está rolando na Copa do Mundo. Então está tendo aí cupons relâmpicos durante os jogos do Brasil. Por exemplo, já saiu aí vários cupons de desconto relâmpicos que você comprando a partir de 500 reais você tem um desconto de 100 reais. Por exemplo, vai Brasil, vai Brasil 1, vai Brasil 2 a 0, isso vai depender muito da situação do jogo que está rolando. Então para você também ser alertado sobre esses cupons, entra no nosso grupo do Telegram que amanhã provavelmente na segunda-feira vai ter jogo do Brasil, então vai ter provavelmente mais cupons de desconto aí rolando por conta da Copa do Mundo. Então esse aqui é o nosso vídeo de hoje, bem breve, eu vou deixar aqui na descrição os cupons de desconto que vão fazer parte dessa promoção e também as principais páginas especiais da promoção. Vamos ficando por aqui, aguardo todos vocês em um próximo vídeo, gente, e boas compras amanhã dá para tirar um desconto legal durante essa promoção. Fui!